Pois é, que o meu parceiro Fernando Moraes decidiu carregar as baterias. Exatamente, decidiu recarregar a bateria, né? Então vamos saber onde Fernando Moraes se encontra. Fernando, quinta-feira, onde você está, meu amigo? Fala, Mari Verdam, bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Estamos aqui, neste momento, na Bazan Baterias. Bazan Baterias, é, estamos aqui, ó. Mari, pra ser mais exato, Clodoaldo Garcia, você que está saindo de Três Lagoas, sentido Campo Grande, sentido Crase, coração de mãe, à esquerda de quem vai, à direita de quem chega em Três Lagoas, aqui você encontra a Bazan Baterias. Vamos chegar, Rosildo Mora, e a gente já vai falar de um telefone, um WhatsApp, Mari, e você vai anotar esse WhatsApp aqui, sabe por quê? Atenção, atenção, atenção! Através desse número, através desse número, a partir de agora, a partir deste exato momento, você vai mandar mensagem, porque você vai ganhar, no final do nosso programa, uma bateria pra moto, uma bateria da Pioneiro, pra moto. Você tem moto? Você tem moto? Usa moto? A esposa tem moto? O esposo tem moto? Você tem uma empresa e na empresa tem moto? Então, você vai anotar este WhatsApp aqui. Alô, produção, meu querido PH, meu querido Iva! É, coloque esse número na tela, ajuda nós, coloque esse número na tela. É o 9812-7997, 99812-7997, repetindo, 99812-7997. Mais uma vez, 99812-7997, vem pra cá, Rosildo, através desse número. Através desse número, o Alvimar vai receber a sua mensagem no WhatsApp. E aí, é o seguinte, no final do programa, temos uma bateria da Pioneiro. Meu querido Alvimar, como é que você tá? Oi, Fernando. Tudo bem? Maravilha. Ô, Alvimar, se apresenta a loja pra gente? Sim, com certeza. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega pra cá, meu querido Rosildo. É... Fala pra gente, Alvimar. Ó, a gente tá aqui na cidade, já tem um ano e meio, né, que a gente tá atendendo, mas já tem quase 20 anos que eu trabalho com bateria. E a gente trabalha com todo, praticamente quase todo o segmento, né? Linha leve, linha pesada, pra poder tá atendendo o pessoal. Entendi. O Alvimar, então, é o seguinte, se eu tenho moto, aqui tem bateria. Se eu tenho carro, tem bateria. E se eu tenho caminhão? Também, a gente tem bateria. Mas eu tenho frota e preciso de um preço bom? A gente consegue, a gente negocia, sem problema. Aí é o seguinte, eu tenho... Imagina que eu sou o véio da lancha. É... Eu tenho aquela lancha, aquela lancha lá no Sucuriô, lá no Paranazão. Tem bateria pra lancha também? Temos também, bateria pra lancha. O Alvimar, me conta uma coisa. As marcas que você trabalha aqui na Bazão Baterias. Olha, a gente trabalha com a Novatec, né? E a Maxxor, que são excelentes marcas, bem conceituadas no mercado. Uma bateria de segunda linha, mas muito boa, com garantia de um ano. E a gente trabalha também com Moura, Eliar, Bosch, pra atender aquele público que quer uma coisa de primeira linha, né? Uma coisa... Maravilha, maravilha. O Alvimar, agora é o seguinte, você me falava aqui há pouco que você atende também as garagens aqui, as garagens da nossa cidade, né? Então, é o seguinte, você que vai aí naquelas garagens de confiança, quando você tá pegando um carro aí de várias garagens aqui, elas também confiam. Também confiam aqui na Bazão Baterias. Então, se essas grandes garagens, se elas confiam na Bazão Baterias, você pode confiar também. Meu querido Alvimar, conta pra gente o seguinte, conta pra gente o seguinte, pensa num produto aí, em uma das suas baterias, e vamos fazer uma promoção somente pra hoje. Aquele preço bom, aquele preço interessante, porque é o seguinte, às vezes o carro tá começando aquela falhadinha, às vezes você acha que a bateria, mas não tem certeza, ou de repente você que tem uma frota aí, tá precisando trocar, ou de repente você que é garagista e ainda não trabalha com a Bazão Baterias e tem dois, três carros aí que você precisa resolver hoje. Me fala uma bateria e um preço bom pra gente fazer pro nosso ouvinte, nosso espectador. Olha, pra hoje a gente tem a Nova Tech, dá pra fazer ela 230 vista, a base de troca. 230 vista, eu deixo a minha e levo a nova. Levo a nova, um ano de garantia, uma bateria que não tem manutenção, totalmente selada, 230, só hoje, promoção Relâmpago. Maravilha, maravilha. Então, 230, é qual que é a marca mesmo? Nova Tech. Nova Tech. E é o seguinte, falava aqui há pouco, meu querido Alvimar, que o nosso, você que tá assistindo a TV nesse momento, tá assistindo pela TVC no canal 13.1 da TVC, tá assistindo nas redes sociais, no Facebook, no nosso site, você que tá ouvindo pelo rádio, 99812, 7997, 99812, 7997, você vai ganhar, no final desse programa, uma bateria pra moto. Isso, você que tem moto aí, atenção, 99812, 7997, mas você fala, Fernandão, minha bateria da moto aqui tá de boa, troquei recentemente, não tem problema, não tem problema, porque é o seguinte, você vai precisar, mais dia, menos dia, você vai precisar, trocar a sua bateria, de repente você colocou, é uma bateria que não tá lá, aquelas coisas, né, é uma bateria da Pioneer, isso? Exatamente, é uma bateria de 6 amperes, tá, ela serve em vários modelos de moto, é, BIS, Titan, dá pra colocar em todas essas motos, esses modelos. Que maravilha, então você manda seu WhatsApp, coloca lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, 99812, 7997, aquela bateria pra sua moto, sua moto que tá, tá difícil, isso aí, né, tá difícil, essa moto tá te dando trabalho, tá, tá dando mais trabalho que tirar leite de onça, então você vai anotar esse WhatsApp, 99812, 7997, já manda, eu quero, já sapeca, eu quero no Zap Zap, 99812, 7997, e a dona de casa, o senhor, a senhora tá chegando ali, já pra trocar a bateria, então vamos já finalizar a nossa participação aqui, meu caro Rosildo, porque é o seguinte, aqui, aqui na Bazan Baterias, você encontra de tudo, você encontra de tudo, todas as baterias, bateria pra caminhão, bateria pra carro, você encontra até um gato aqui, é, mas não tá vendo não, né, é o mascote, é o mascote, olha, o mundo tá acabando, e não tá nem, é a Mel, né, olha que bonitinho aqui, tá aqui, tá aqui dormindo, tá aqui, na boa, não tá vendo não, tá, não tá vendo não, mas tá aqui cuidando, né, cuidando, cuidando, a Mel tá cuidando aqui, aqui tem tudo, tem tudo aqui, na Bazan Baterias, a bateria pro seu carro, a bateria pra sua moto, a bateria pro seu barco, pra sua lancha, a bateria pro seu caminhão, pra carreta, você encontra aqui na Bazan Baterias, e se não tiver, não tem problema, é o seguinte, o Alvimar vai desenrolar o mais rápido possível, e você vai sair daqui, com o seu carro, carreta, caminhão, lembrando, Rosildo, que aqui é bem alto, né, um pé direito alto, aqui o seu caminhão pode entrar aqui, vai ser muito bem atendido, pelo Alvimar, e pela equipe do Alvimar, mais de 20 anos trabalhando com baterias, realmente sabe, e desenrola o assunto, Alvimar, a gente já falou aqui rapidamente, o endereço aqui, aqui na Clodoaldo Garcia, sentido Crase e Coração de Mãe, já falamos o WhatsApp, mas reforça pra gente o endereço, e o telefone, olha o doguinho aqui também, é, outro doguinho, amigo, é, vem todo dia, como é que é o nome dele? Veneno. É o Veneno, é o Veneno, tem mel, tem veneno, tem tudo aqui, né, Alvimar, o telefone, calma, quieta, tô falando aqui, deixa eu finalizar aqui, já a gente troca uma ideia, é, o Alvimar, o telefone, o endereço da Vazão, bateria-se pra fazer bom negócio, ó, Avenida Clodoaldo Garcia, tá, 2093, saída pra, pra Campo Grande, facinho aqui, telefone, tem o fixo, 2104, 5058, e o WhatsApp, que o pessoal tá mandando a mensagem, né, ou dá um Google, também, só jogar no Google lá, vazão baterias, vazão baterias, fala contigo, quero um preço bom, quero falar com o Alvimar, é fácil? Facílimo, tô aqui, o dia inteiro, à disposição, maravilha, minha cara, Mari Verdam, tô voltando pra ir, tô voltando pra ir, ô Mel, você quer ir comigo, Mel? Hã? Ah, não, a Mel não quer ir não, você quer ir comigo? Não, não, ela falou que não quer ir não, eu falo gata-nês, ela falou que não quer ir não, vai ficar aqui, na base de baterias, Mari Verdam, minha querida, tô ficando por aqui, tô indo pro estúdio, tô indo pro estúdio, pra gente, seguir o nosso TVC agora, e você continua mandando mensagem, mandando seu WhatsApp, mandando seu WhatsApp, que no final do programa, tem uma bateria, pra moto, pra você que tá ouvindo, assistindo, o nosso TVC agora, é com você, minha querida, Mari Verdam. Tá certo, Fernando Moraes, muito obrigada, um abraço aí, pro Alvimar, pra toda a equipe da Bazan Baterias, e gente,